Você já percebeu que embora hoje você seja adulto, você que já é idoso, que há alguns pecados, alguns vícios do seu coração, que você vem cometendo desde a mais tenra idade, desde que você se lembra por gente, quantas pessoas chegam na idade adulta, pessoas idosas e ainda estão na mentira, e se fizerem uma releitura da vida, vão perceber que quando eram jovens, quando eram adolescentes, quando eram meninos e meninas, já cometiam o mesmo pecado, só que lá era mentirinha pequenininha. O que que explica essa universalidade do pecado? Ou seja, pessoas tão diferentes, povos de culturas tão diversificadas, acabam cometendo os mesmos pecados. Mas que também isso aconteça na minha e na sua história, que mesmo passando das fases, ou pelas diversas fases da nossa vida, nós ainda caímos nos mesmos erros e nos mesmos pecados. O que que está por trás desse pecado comum que o mundo inteiro comete, desse pecado que nós cometemos a vida inteira? Não tenho medo em dizer. A grande causa do pecado está na busca da alegria, na busca da felicidade. Ninguém erra, ninguém peca por amor ao pecado. Depois que você continua pecando, você torna-se escravo do pecado. Torna-se viciado no pecado. Isso é outra história.